11 horas e 48 minutos, você que tem do outro lado assistindo o nosso programa da comunidade sabe que a gente sempre deixa um canal aberto para você fazer denúncias de infraestrutura, problemas de segurança, tudo que você está vendo acontecer e passando pela frente da sua casa aí. E nós recebemos duas denúncias pelo nosso WhatsApp 994217147. A primeira delas vem lá da rua Ioparanã, no bairro Rio Piorini, na zona norte de Manaus. Segundo o morador, o bairro está com problemas de infraestrutura há mais de 10 anos e ponha 10 anos nisso, porque só eu tenho 6 anos de TV em Tempo e uma das primeiras matérias de comunidade que eu fiz foi lá no Rio Piorini. Lá no Rio Piorini. Então o Rio Piorini é um problema que já está enraizado e precisa ser resolvido. Denúncia da comunidade que nós recebemos pelo nosso WhatsApp 994217147. Olha a situação. É uma cratera, né? Dá para desabar tudo e levar o que estiver por perto. A gente está vendo uma casa bem na beira ali da cratera, uma casa de madeira, mas é um perigo. A sorte é que nós estamos vivendo um momento de verão. As chuvas não têm sido torrenciais, apesar de serem fortes quando acontecem. Denúncia da comunidade que a gente acabou de receber do Rio Piorini não foi só essa, não. A outra denúncia vem lá do bairro Cidade de Deus. Você que está acompanhando o programa da comunidade, 11 horas e 49 minutos, a denúncia vem do bairro Cidade de Deus. Segundo o morador, a rua Mangaratáia, vamos lá, corta aí, tira aí lá do Rio Piorini e traz para mim a denúncia lá do Cidade de Deus. Segundo o morador, a rua Mangaratáia, no mesmo bairro, está em péssimas condições de trafegabilidade. Ele está mostrando para a gente a rua Margarita. Olha aí a imagem, olha a imagem. Olha que situação é essa que a gente está vendo aí, ó. Um buraco, só um buraco foi recapiado, mais uma denúncia que a gente recebeu pelo nosso WhatsApp, 99421 7147. A gente está vendo aí o morador trafegando no carro dele, mostrando a rua e a gente traz aí para você que tem do outro lado uma situação de buraco lá no início do vídeo. A gente viu lá um buraco no canto, assim, lá no início do vídeo, mas a gente vê, inclusive, algumas pessoas da prefeitura trabalhando ali. Mas o que importa é que tem que trazer para a gente a denúncia da comunidade 99421 7147. Denúncia de segurança, denúncia de infraestrutura, qualquer denúncia de saúde, qualquer coisa, tá? 11 horas e 50 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa, a gente vai lá para o Vale do Sinai, Zona Leste. Eles estão reclamando também de infraestrutura e em decorrência da rua esburacada, a linha de ônibus 056 teve que trocar a rota. Não passa lá pela rua mais. E quem foi acompanhar tudo isso e traz as informações para a gente foi o Bruno Fonseca. É ele que traz os detalhes. Bruno. Olá, Márcia. É isso mesmo. Nós estamos aqui numa fronteira do Vale do Sinai com Manoa, na zona norte da capital, onde os moradores procuraram nossa equipe de reportagem para reivindicar. Márcia, há pelo menos 15 anos a situação da rua aqui é essa. Das ruas, né? Olha só, aqui são várias. A antiga 20, a antiga 21, tem também aqui a viete da Silveira. Essas ruas, elas estão totalmente sem estrutura, como a gente pode ver. Tem bueiro sem a tampa. Os moradores aqui já estão sem saber o que fazer. Nós vamos conversar aqui com o seu Gerson, ele que é proprietário aqui dessa padaria aqui em frente à rua da Silveira. Na rua da Viete da Silveira. Fala para a gente, como é que o senhor lida com essa situação? Aqui, aqui no nosso bairro aqui, aqui é muito precário, porque quando passa ônibus aqui, não passa mais ônibus, passava, né? Não passa mais, passa os carros aqui. Aí isso aqui fica tudo um poeiral. Aí invade aqui, o meu colega de trabalho aqui do lado fechou, desistiu, né? Mas, aqui o rapaz também está querendo. Mas a gente não vai desistir, porque a gente tem uma experiência que o prefeito olha por nós aqui, né? Que ele vem aqui, passa um asfalto aqui, dá um jeito aqui para melhorar a nossa situação de trabalhar. E dos alunos que passam por aqui também, os carros passam, é um poeiral que acontece aqui no nosso bairro aqui. Agora a gente vai falar com mais moradores aqui, porque segundo eles, quando chove aqui não dá nem para atravessar a rua. E é o caso dessa senhora, que vai falar com a gente aqui agora. Como é que é o seu nome, meu amor? Dona Marlucia, a senhora mora aqui no Vale do Sinai, há quanto tempo? Manoa, 30 anos. Dona Marlucia, a senhora mora aqui no Manoa há quanto tempo? 30 anos. 30 anos e é desse jeito? Desse jeito, cada vez pior. Isso aqui é laga, amigo. Pega a minha casa aqui, eu sofro muito. Esses garapés tudo transbordam, né? E desce essa cachoeira aqui horrível. A gente sofre muito no inverno. E agora eu uso o marcapasso, eu só estou andando de carona. Os ônibus passavam, não passam mais. Por quê? Porque eles escangalham com a rua cada vez mais. E a prefeitura vem, a SEMOSVA aqui da Cidade Nova, que a gente conhece o povo, eles fazem só esse buraquinho aqui, termina, nunca conclui o trabalho. Aí a gente já é por meio de amigo para ajeitar. Mas isso aqui é um rio, tem até jacaré aqui dentro. Olha só que situação, né? A ônibus também já não está passando? Não, em baixo de três meses. Por causa da falta de estrutura? É, exatamente, da rua. Porque se os ônibus passarem, vai ficar cada vez pior. A gente vai conversar com mais uma moradora aqui da comunidade, que é a Iolânia, ela que mora aqui há mais, há aproximadamente 30 anos, né, Iolânia? 30 anos, 30 anos. Como é que você lida com essa situação aqui? Olha, a gente faz na medida do possível. Ultimamente, até estarmos felizes, por quê? O 056 começou a passar aqui. Ótimo, para mim que eu já não tenho essa capacidade de estar subindo ladeira, que você viu, aí a 23 é enorme. Pegava aqui o ônibus, saltava lá no terminal, ia para onde eu queria. Agora não, não está com cinco meses que eles não passam mais. Por quê? Porque abriu um buraco imenso aqui. E a gente pede, pede, vai, vai, vai e nunca vem. Vieram da última vez, taparam, vai continuar, vai. Mas até hoje não veio. Então, quando chove, isso aqui ficou uma lama. Esse esgoto aqui ficou sem tampa, prometeram vir colocar a tampa, até agora nada, não vieram. Então, quer dizer, não tem condições. Cobram os nossos impostos caríssimos, né, se a gente não paga, a gente paga uma multa enorme. Mas cadê o trabalho? Tá certo, dona Iolânia, que reivindicou aqui no programa da comunidade. A gente vê aqui que existem crianças, jovens, né, que vão para a escola. Mostra aqui, Rui. E pode, né, pode aí acontecer até um acidente. O que é que os moradores querem aqui, né, Márcia? Eles querem a estrutura da rua, né, urgentemente. E também, né, o que volte o ônibus a circular aqui pelas ruas. A Vieira da Silveira, a Antiga 21, a Antiga 20, que venham e resolvam o problema. Já teve caso de até o próprio morador tapar o buraco com dinheiro do bolso. Eles querem solução. Bruno Fonseca, para o programa agora. 11 horas e 55 minutos, querem solução e merecem uma solução. Mais uma vez a gente viu a moradora ali falando da questão do imposto, uma carga tributária enorme. Nós pagamos os maiores impostos do mundo, o Brasil. O Brasil paga os maiores impostos do mundo. Estamos falando isso das pessoas, dos cidadãos, que são os contribuintes e que pagam os impostos para poder manter a União, para poder manter a nação. 11 horas e 55 minutos, nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Seminf disse que esta semana já estão com serviços de infraestrutura. Uma das ruas do Vale do Sinais já está recebendo esse serviço e, na sequência, as outras vias da comunidade também serão atendidas. E a gente espera que seja atendido o mais rápido possível para que a linha de ônibus, que é a grande reclamação dos moradores, volte a trafegar por essa rua. A gente sabe que uma das pessoas que mais sofrem, a categoria de pessoas que mais sofrem com a situação de infraestrutura na cidade é o motorista e o cobrador, que ficam sentados ali na rota todinha, balançando com a coluna, batendo ali o tempo todo em cima do quadril e aí fica numa dificuldade anada. Por isso que eles acabam mudando a rota quando a situação está demais. 11 horas e 56 minutos, vamos mudar de assunto. Quanto você que tem do outro lado acompanhando, sob as notícias aqui, sob a coordenação do Dr. Raul Neto, policiais civis da 13º TIP, detiveram no domingo Glesson Machado Brilha, chamado de Laranjinha. Ele foi detido no bairro Nossa Senhora de Fátima, no Cidade de Deus, com dinheiro falso de 20 reais, notas de 20 reais. Quem vai contar essa história? Olha aí a informação, olha aí a imagem. Dois foram presos, viu? Dois foram presos. E aí o que foi detido acabou levando o outro para a residência dele. Quem foi que fez, diretor? Esse stand-up? Foi o Valdir? Ah, uma nota viva, né? Olha só, ele acabou levando o outro até a casa do comparsa e lá encontrou mais notas falsificadas. Foram 90 cédulas de 20 reais. Estava escondido embaixo da cama do Fábio Abreu, paixão, o vulgo Fabinho. Os acusados confessaram o crime, obviamente, e foram indiciados por falsificação de moeda e associação criminosa. A polícia continua as investigações para descobrir onde foi feito o dinheiro, a origem do dinheiro, que era encaminhado por SEDEX e oriunda do Rio Grande do Sul. Isso aí é compra de internet, né? A pessoa vai lá e compra dinheiro pela internet. Gente, presta atenção nisso, minha gente. A que ponto que chega a pessoa? A pessoa se acha o Banco Central, né? Ah, estão fazendo dinheiro no Banco Central, vão fazer dinheiro aqui em casa também. Pode não, é crime, tá? Só para avisar é crime. E não fica com essa cara de riso não, tá? Porque ter processo criminal nas costas é para acabar. 11 horas e 58 minutos. Vão agora responder processo criminal. Negoção. Negoção. No sábado, oito homens foram presos numa operação da polícia militar. Dois desses oito faziam parte do grupo criminoso que fugiu do centro de detenção provisória masculino no dia 12 de maio deste ano. Quem foi acompanhar toda essa reportagem traz as informações para a gente, é o Valdir Adriano. Oito homens foram presos pelas rondas ostensivas Cândido Mariano, a ROCAM, e foram apresentados no 6º DIP, na zona norte da capital. Entre os detidos, nomes conhecidos das autoridades. Rodrigo Azevedo Gaia e Eric de Souza Lima, que fugiram do centro de detenção provisória em maio deste ano. Antes de se renderem, eles trocaram tiros com os policiais. Ao adentrar, eles subiram para o piso superior e ainda iniciou uma troca de tiro. Felizmente, nenhum policial nosso, eu acelvejado e nenhum deles também. A polícia iniciou a operação por volta das 6 horas da manhã e já nas primeiras prisões, os policiais descobriram que havia foragidos do sistema prisional do Amazonas. Entre eles, dois que fugiram do centro de detenção provisória masculino 2, em maio deste ano. Nós recebemos várias informações no WhatsApp de anúncia, informando do tráfico no mutirão. Desenvocamos todo o nosso pelotão para fazer uma incursão lá. Já conseguimos fazer a captura de três elementos. Bateu com as informações que eles faziam parte de uma facção criminosa. E, com as diligências, verificamos a ligação deles com alguns foragidos do CDP-2 e alguns foragidos de uma outra operação do DRCO. Além dos dois foragidos da justiça, os policiais prenderam também José Valdir de Souza Costa e Eliel Benarroz Milomé, investigados por terem participado do triplo homicídio em um sítio na Estrada de Balbina, região metropolitana de Manaus. Na ocasião, foi assassinado Alexandre Campos Lemos, o ALA, apontado como o homem de confiança do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco. Com o bando, foram apreendidos um revólver, duas pistolas, uma espingarda calibre 16, munições de diversos calibres e uma granada de mão, que foi detonada pelo Grupo Marte no local das prisões. Os foragidos do CDPM serão encaminhados à unidade prisional. Os demais suspeitos foram autuados pelos crimes de associação criminosa, homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. E a gente estava fazendo uma conta rápida aqui, depois a produção atualiza esse número, mas parece-me que são 24 que ainda estão foragidos. Eram 35, alguns foram recapturados, a conta estava em 27, um foi assassinado, foi executado e os dois outros agora que foram presos. Se eu não me engano, a conta está em 24, depois eu peço para a nossa produção atualizar. Mas o que importa é que a gente vai mostrar para você daqui a pouquinho mais um dos foragidos, que é o Cagão, que a gente vai mostrar para você que tem, doutor, a expressão é feia, né? Vulgo, né? A expressão é feia, mas infelizmente é como ele é conhecido. Eu não, né? O pessoal de bem é conhecido pelo primeiro nome, pelo pré-nome e pelo sobrenome. Esse pessoal que é envolvido com o crime é conhecido só por apelidinho. E apelidinho feio, viu? 12 horas e um minutinho, vem cá comigo. Com o capô, aqui nós temos um super bolo de leite ninho, sai daí, esse bolo não é teu? Um super bolo de leite ninho para você que está aí do outro lado. E esse bolo é bolo vulcão, está vendo aqui como está bem fechadinho? É daquele bolo que aparece no vídeo aí, quando você corta, desce aquele recheio todinho. E o Ivan Nascimento se vinha, você ficava, minha nossa, olha aí, Márcia, que ele fala logo assim, olha aí, Márcia. Aquele monte de recheio de leite ninho para você que está aí do outro lado. Aí a gente vê esse tipo de bolo, a gente lembra logo de festa Augustina. Festa, olha aí, olha aí, cadê a imagem, gente, aquilo? Esse é o bolo da vovó Tereza, eu fiquei apaixonada por esse bolo. Bolo da vovó Tereza que tem três endereços, parque 10, olha só isso, olha isso, Ivan. Bolo da vovó Tereza, tem três endereços, parque 10, parque das laranjeiras e no Dom Pedro. Tem cafezinho para quem quer degustar só uma fatia, não quer levar, tem chá também. O Carlinhos está me dizendo aqui, tem toda ali uma cafeteria para você degustar esses bolos deliciosos da vovó Tereza. De limão, que eu adoro, esse de leite ninho, esses bolos vulcões que tem lá, tá bom? Então vai lá nos três endereços. Esse que você está vendo aí é do parque 10, tá? Ah, esse super, esse com cafezinho e tudo lá do parque 10. Fica ligado, olha isso, Ivan. Isso é a tentação, Ivanildo. Doze horas e dois minutos, quando a gente vê muito... Ah, sim, bora sortear mais um ingresso aqui. Já tem um par de ingressos que eu sorteei do Cinemark, já veio o resultado. E tá aqui, tem mais um par. Vamos lá, você que tem do outro lado. Mas vou sortear logo do Cinemark, depois vai ficar voltando só do Cinépolis, tá bom? Então fica ligado aqui, que aqui tem um par de ingressos para mandar foto agora, pelo nosso WhatsApp, 994217147. Manda agora a foto. Vou fazer uma pose para você, hein? Porque o pessoal só me manda assim. Tô fazendo de olho fechado. Vai lá, manda agora 994217147 para você levar um par de ingressos do Cinemark, que tem a melhor pipoca caramelizada dos cinemas. E a melhor pipoca de chocolate fica no Cinépolis. Vitória levou para casa um par de ingressos do Cinemark. Cadê, Vitória? Olha aí. Tá vendo? Tá vendo? Ô, Vitória, não tem problema não, Vitória. O que falta é você levar o ingresso para casa. Doze horas e três minutos, fim de semana agitado. Fim de semana teve festa Augustinho, naquela nossa TV em tempo, a gente se divertiu horrores. Eu fiquei banguela, pintei um dente, fiz chuquinha. Todo mundo ficou, fez uma animação danada. E sabe o que é mais importante? Nós fizemos um vídeo para você, para você conhecer toda a família da TV em tempo. Aquele mundo de gente que você não consegue ver, porque só estou eu aqui falando nessa chatice, né? A televisão, claro, não se faz sozinha. Eu sempre digo para você que nós temos aqui nossos cinegrafistas, Carlinhos, tem o pessoal da Tec. É um mundo de gente para poder levar para você entretenimento e levar para você essa alegria toda que a gente procura transmitir todos os dias. E o grupo Ramã Neves de Comunicação é feito pela TV, pelo nosso jornal e pelo nosso portal, que são as notícias 24 horas. Sabe aquele minuto redação que a gente traz todos os dias para você? Pois é, todo mundo junto, todo mundo unido, todo mundo por uma só causa. Levar comunicação, levar entretenimento para você. E você vai sentir um pouquinho de como é essa família e como ela é feliz da vida. Roda para a gente, VT! Só para você ir de casa, nós estamos aonde, aonde? No Arraial da Em Tempo! Em Tempo Oficial, é, minha gente? Hoje, eu e o Vitinho, a gente recebeu uma missão de flagrar as estrelas do SBT Amazonas. Você vai ter a oportunidade de ver os astros do SBT Manaus, SBT Amazonas em momentos irreverentes. Daquele jeito, daquele jeito. É o Arraial em Tempo, todo mundo na curtição. Bora, Vitor, bora, bora, bora! Eu estou aqui, sabe aonde? Do lado desses dois aqui, que estão comandando a nossa festinha Guadalupe e Marcelo Asmar. É uma festa para a galera se divertir, para inteirar todo o grupo. Eu sou uma pessoa muito séria. Eu penso que é o concurso que vai ter hoje aqui de rainha. Eu já identifiquei que tem muitas pessoas comprando votos e isso é ilegal. Hoje é o dia da falsidade, onde todo mundo passa a semana brigando. Hoje estão tudo amiguinha. Olha só, agora eu quero saber cadê o Vitor. Vitor, cadê tu, menino? Olha, agora chegou a hora da comida e a galera está toda de boca cheia. Vamos chegar lá, na surpresa. Não fuja, o que você achou da comida? Estava gostosa, mas gosta da comida. Sempre me pegam comendo, acho incrível isso. O pessoal do portal, todo de boca cheia. E a comida? Está boa ou não está? Maravilhosa, mano. Está demais. Representando o portal. Portal em tempo, jornal impresso. Melhor rei Caipira. Está sozinho, meu dente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis casais que vão participar do concurso Rei e Rainha aqui do nosso Arraial do Antepo. Deixa a minha manhã e as culte nois. Não dá mais nada para ninguém, não. A gente vai apresentar um por um. E a melhor torcida, mais agitada, define o reiador da televisão. Estamos aqui com os vencedores do concurso Rei e Rainha do nosso Arraial. Shay, fala pra gente qual é a emoção, Shay. Cara, eu pensei que a gente não ia ganhar, mas assim, muito obrigada, gente, vocês são demais, obrigado por me receberem também. E é um grande presente de aniversário, né? Não tem como explicar. E Rainha, você foi a surpresa dessa competição, todo mundo ficou espantado com você. Mereceu, mereceu, melhor casal, mereceu, concorda. Olha aí, tá vendo, todo mundo concorda. Conta pra gente como é que surgiu essa coreografia de vocês aí surpreendendo todo mundo. Foi muito dia de preparação, mentira, foi 30 minutos antes do concurso. De verdade, uma economia, né? Quanto é que tá valendo uma dessa? Eu não tô sabendo. Então é isso, galera. Esses foram os vencedores do nosso concurso e vamos comemorar. Vamos assistir agora aqui, ó, todos os programas do SBT, numa TV novinha. E olha só, Vitor, eu tô aqui do lado do diretor Ivana Siment, diretor de jornalismo, que olha só, eu queria dizer que eu participei do concurso Rei e Rainha Caipira aqui da TV e todos foram contra mim, inclusive você, Marcela Lula, aí no palco, né? Mas tu vai me pagar ainda. Diretor, uma festa pra unir todo mundo, todo o grupo Ramaneves. Isso é bom, né? Pra juntar todas as forças e saber que nós somos um, né? Isso, isso foi muito importante. A gente ficou muito feliz. Eu tô rouco de tanto gritar pelo meu candidato. E pra gente é importante que a união do pessoal do portal, do impresso e da TV, numa iniciativa da diretoria da TV, que quer que a gente faça por esse processo de uma nova fase, né? A gente tá aí unido, todo mundo unido e todo mundo buscando um trabalho melhor. Glaucia Scherr, essa mulher eu conheço há muito tempo, viu, Márcia? Uma empresa que tem crescido a cada dia, né? Nós lá no portal temos feito de tudo pra que a gente se estabeleça como o maior portal do Amazonas. E assim, foi uma festa maravilhosa, de confraternização mesmo, onde todos nós estivemos unidos aqui. E assim, nós só temos que agradecer por estar nessa empresa que tem nos valorizado a cada dia. Show de bola! É a festa aqui, é o Arraial em Tempo! A mesma perda do Nino. Vitor, ganhou algum prêmio? Nenhum, amigo. E você? Não, hein? Não ganhei nem nada, não ganhei prêmio. Ganhamos muita felicidade, muitos sorrisos, comemos bastante e isso é o que importa. Esse foi o Arraial em Tempo. Muito obrigado. Meus amores, um beijo pra vocês. Até a próxima, hein? Ano que vem tem mais. Olha, a gente quer fazer mais uma vez um agradecimento a todos da diretoria que estavam lá presentes, que proporcionaram esse momento de descontração pra gente, como é importante isso. A gente sempre trabalha, todos os dias, com notícias muito duras, com notícias muito tristes. E é muito bom a gente ter essa suavidade uma vez ou outra. A gente quer agradecer aqui a diretoria. Queremos agradecer também a Elisângela Vasconcelos, a administradora aqui, que trabalha lá na frente com todo mundo, que organizou tudo isso pra gente com o maior carinho. Viu, Lili? A gente adorou. Comida maravilhosa. Cuidou de cada detalhe. Estava presente ali na festa o tempo todo, desde antes. Estava o dia todo aí preocupada, conversando com todo mundo, atualizando todo mundo. Então, Elisângela, mais uma vez a festa ficou linda. Pontinho, pontinho, pontinho. Linda! Ficou tudo lindo, viu? Uma iniciativa do grupo. Quero agradecer a todos que estiveram envolvidos. O presidente do grupo, né, que sempre tá aí participando com a gente. A gente sempre vê aqui o seu Otávio, aqui circulando nos corredores, conversando com todos. Otávio Júnior, filho dele. Marcelo Neves, Márcio Neves. O Marcelo tava lá também comendo muito. O Abdu Razak Rawash estava lá também, junto com a Solange. Né, com a Sol, que tava junto, a esposa dele. Seu Khaled, todos envolvidos. Seu Surrelli, que também, mesmo sem ter aparecido aqui, tava conversando com a Lili. Sempre ali com a Elisângela, sempre participando. Seu Surrelli, um grande beijo. Só mora do meu lado esquerdo do peito, viu? Só pra deixar aqui registrado. Você viu aí o que que nós somos por trás das câmeras? Como nós somos? Somos tudo isso aqui que você vê mesmo. E essa alegria, toda essa felicidade. Pra manter sempre esse contato reto com você, direto com você. Alegria, felicidade. Comunitando a notícia dura. A notícia que não é fácil de se dar. Mas a gente tá aqui sempre, todos os dias, lidando com isso. Trazendo um pouco de amenidade pra você. Um pouco de suavidade nesse mundo que a gente tem vivido. 12h12, vamos pro rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta.